Música Bom galera, hoje eu vou dar uma dica muito legal aí, tá? Pra quem quer montar a sua trilha de pesca, tá? Mostrar as minhas trilhas de pesca, né? Mas pra quem quer fazer uma pescaria com plugues. Então, bora pra vinheta! Música Bom galera, novidade, né? Não é uma novidade, o pessoal hoje em dia aí sai comprando muito material aí e às vezes quer saber como é que faz pra poder montar aí a sua trilha de pesca aí, né? Então, a gente vai dar, eu vou dar uma dica aqui, né? Porque eu tenho várias, várias aqui, como é que eu posso dizer? Produzidas em série, né? Não são customizadas, mas são produzidas em série, que eu gosto muito, tá? E vou estar passando pra vocês aí, pra vocês usarem com diversos tipos de plugues. Plugue é aquela isquinha que a gente costuma mostrar aí, aqueles peixinhos de plástico. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Como vai montar a sua carretilha ou o seu molinete, né? No caso, né? Micro. Pra poder você fazer essa pescaria aí, tão sensacional aí que é dos roubalos ou tucunaré, na galhada, dentro dos rios e tal. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a carretilha. Tô com uma carretilha aqui no detalhe. Tá até com um protetor de carretilha aqui do meu amigo da Rockfish, né? Patrocinador aí. Tá? Essa é uma carretilha Sumax Orion 12.000, tá? É uma collection. Muito boa a carretilha, tá? Ela tá munida aí, vou falar mais sobre essa carretilha, com esta linha aqui, tá? Que é uma Scorpion X8, Scorpion Blade X8 da Sumax, tá? É uma linha de 25 libras e 8 fios, ok? Tá? Também vou falar dessa linha depois. E tô usando um shock leader aí da Onyx, tá? Também de 25 libras, ok? Tem 43 milímetros. Muito bom também ter o custo-benefício, tá? Bom. Da carretilha, deixa eu colocar ela mais pra cá, pra vocês verem no detalhe. A caixa é essa aqui, tá? Sumax Orion Collection, ok? Ela é uma carretilha, gente. Tá aqui, ó. Pegar no detalhe aqui, ó. A carretilha Sumax Orion 12.000, tá? Ela é velocidade de recolhimento 6 por 3 por 1, tá? Ela tem 11 enrolamentos mais 1. Corpo de alumínio, tá? Anodizado. Ela tem um sistema magnético, tá? De freio, né? O freio dela é magnético. Tem como manual, a manivela esquerda ou direita, né? O carretilha de alumínio aliviado, tá? Capacidade dela de linha, 0,35 de 120 metros, ok? É uma carretilha muito boa, pra mar, né? Eu gosto muito dessa carretilha. E eu vou dar mais um detalhe pra vocês. Eu tenho essa carretilha aqui, mais ou menos uns dois anos. Inclusive, a mesma linha, né? Não o Fluor, né? O Fluor já foi. E eu abri essa carretilha umas 3 ou 4 vezes. E fechei, porque não precisava limpar. Ela é toda, praticamente, ela é toda blindada. Então, não pega água quase que de jeito nenhum. Mesmo fazendo a manutenção periódica, né? E tem aquele velho deitado, né? Que o pessoal fala que em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas aqui, no caso, eu cuido bem dos meus equipamentos. Então, uma, porque eu já faço aí, que eu já mostro pra vocês aí. Serviço de limpeza e manutenção. Então, o meu tem que ser perfeito. Então, eu gostei muito dessa carretilha. Eu uso muito pro Picho, que é onde a gente sacrifica bastante. Aconselho até pro pessoal do caiaque. Porque ela, ela, simplesmente, aí eu abri, a última vez que eu abri essa carretilha foi duas semanas atrás, né? E eu fiz a limpeza e lubrificação, porque, realmente, eu já tava irritado de tanto abrir ela e não ter que fazer nada. Então, eu fiz a limpeza e lubrificação pra essa carretilha. Então, eu aconselho, tá? Quem quiser adquirir essa carretilha aqui e a linha que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Da Sumax, que tá munida nela aqui, tá? Essa aqui, ó. Sumax X8, né? São oito fios. Que é a que eu uso pra plugues. Eu acho que são a melhor linha pra plugues, né? Eu uso o diâmetro de 25, porque eu acho uma linha mais resistente, né? E também pra arremessar é melhor. Então, nesse caso, eu for usar uma isca muito mais leve, é pulsar uma 0,20, que já dá pra de bom tamanho, tá? Então, eu gostei muito dessa carretilha. Então, quem quiser adquirir, essa aí é a linha. É uma Dainema da X8, tá? Entra no site aí, que eu tô deixando embaixo na descrição aí, da superfishing.com.br e vai lá e compra pra você aí, tá? Bom, é indispensável falar também que é obrigatório o uso do fluorocarbono, tá? Nessa pescaria, tanto pra tucunaré, como pra roubá-lo. Pra trair, é bom colocar aí um cabo de aço pra não partir e perder aí, né? Mas não tô muito grosso, tá? A vara. Bom, pra iscas leves, né? E a gente poder fazer uns arremessos legais, eu indico aí umas varas de 8, 12 libras, tá? Ação moderada, que aí te ajuda bastante no arremesso. Principalmente, gente, uma coisa que vocês têm que se atentar na hora de você for comprar, mesmo que seja uma vara fabricada em série, no caso, como eu já mostrei, e vou estar colocando no balão da ICAD, que vai aparecer pra vocês aí, como é que vocês veem a alma da vara, que eu já expliquei, né? O cabo, tá? O cabo, ele tem que ter 22,5 cm, tá? Pra todo tipo de vara que você vai fazer um arremesso de flipcast, tem que ter 22,5 cm, perdão. E tanto pra molinete, né? O molinete também dá pra fazer o flipcast, que eu já vi muita gente fazendo flipcast, quem tem o costume de fazer com, trabalhar com molinete, né? Com whiskas artificiais, eles conseguem fazer aí, tá? Também ação moderada, né? E a vara vai variar de 5 pés, né? Que é 1 metro, até tem gente que consegue arremessar com 6 pés. Mas eu uso aqui as minhas no máximo de 5 pés e vírgula 6, 5 pés e vírgula 8. Pra mim já tá de bom tamanho, pra arremessar nessa categoria de flipcast, tá? Mas caso você não use o flipcast, você também pode usar as varas com o cabo um pouco mais curto. Mais ou menos um palmo, que são os de 18, 15 cm também, tranquilo. Só que aí pra fazer o flipcast é um pouco mais complicado, tá? Mas também dá. Pra avaliar, aí vocês também, vocês tem que aprender a fazer a leitura da vara, tá? A leitura da vara são esses nomezinhos que vêm bem aqui, ó. Aqui no detalhe, ó. Bem aqui, ó. Por exemplo, 5.0, aí tem a medição aqui de 1 metro, né? A ação da vara, né? Medium Light. Depois ela tem aqui, ó, o peso da isca, né? Isca de 5 a 14 gramas e a linha de 8 a 20 libras, tá? Isso aí vocês tem que se atentar pra não ficar colocando, por exemplo, uma isca de 20 gramas pra arremessar, que não vai ser um arremesso perfeito. Além disso também, se você fizer um arremesso meio ruim, você pode até danificar a sua vara aí, tá? Então, aí o que eu aconselho? No caso, se for iscas mais pesadas, você vai ter que trabalhar com hélice e tal. Tem o pessoal já falando que iscas de 6 pés é melhor pra alavancar nas iscas, né? Aí você também usa uma vara de 10 a 25 libras, que é esse modelo aqui, ó. Essa aqui é de 12 e 25. Deixa eu ver se eu consigo virar pra cá pra pegar aí a numeração dela aqui, ó. Não sei se vai dar pra enxergar legal, galera, mas, ó. Essa aqui é uma de 5, 6 pés, né? 12 e 25 libras, tá? Ela já pega aí umas isquinhas, o peso de isca, de 8 a 28 gramas pra você trabalhar, tá? Essa é uma vara menor, pequena, né? Ela tem ação média rápida, né? Média pesada. Porque geralmente eu gosto de trabalhar aí umas iscas de hélice ou então uns poppers, né? Que a gente precisa fazer um pouco mais de força, né? E nessa pesagem de isca. Posso usar essa linha de 25 libras ou posso já partir pra 30 libras, tá? Também, pode ser também uma vara, que nem essa daqui. Ela é de 6 a 17 libras e o peso da isca é de 5 a 20 gramas, tá? Também gosto de usar esse tipo de vara, ok? Ela também já tem o cabo em 22,5 cm, tá? Pra tentar um flipcash, mas aí eu tenho que usar uma isca já passando de 10 gramas pra poder conseguir fazer o arremesso. Isca leve já não vai dar, tá? Bom, com esse conjunto aqui, por exemplo, essa carretilha com essa linha, eu consigo montar em essas 4 varas, tá? Logicamente que se eu for pra uma pescaria e eu precisar de todas essas varas, eu não quero fazer isso. A minha dica que eu dou aqui pra vocês é quando a gente sai com guia, né? Eu até, queria até falar pro pessoal aí, né? Os guias de pescas aí, que eles são um excelente profissional. Porque antes da pescaria, quando você marca, ele já fala, olha, leva tal vara, tal linha, tal isca, porque é o que eles sabem que bate e pega. Então, é uma coisa bem legal aí na parte aí do pessoal dos guias de pescas aí, tá? Eu aconselho o pessoal que faz esse tipo de trabalho, esse profissional. Ok? Bom, pra mangue, de roubá-lo, no caso, aqui, né? No local onde eu pesco, eu gosto de levar uma vara. Vocês podem ver que essa vara aqui, ela é de duas partes, tá? Não tem problema nenhum você comprar uma vara de duas partes, tá? Pra você fazer pescaria com plugs, tá? Porque é uma pescaria que não é de contato. Desde que ela esteja, lembrando, naquele esquema da aula de varas, ela tá perfeita, alinhadinha, balanceadinha, bonitinha, pra você não ter problema, ok? Com uma dessa daqui, por exemplo, essa daqui é de 12 libras, eu consigo fazer arremessos com iscas. Deixa eu mostrar aqui no detalhe pra vocês. Que eu falei de 5 gramas, né? Como esta aqui, que é uma Bull da TNT, tá? Várias cores. Posso também usar essa de meia água, a FOX 70, tá? 7 gramas. Posso brincar com o stickzinho aí também, ó. Tá? Por que não arriscar uma zarinha, né? Essa aqui é a Zara 95, tá? Ela aguenta bem, né? Ou até, ou até não. E também, né? O certo, né? Eu colocar umas iscas menores, com uma... uma flashmino, tá? Essa isca é muito leve, muito leve mesmo. dá bastante trabalho pra arremessar, mas ela é muito gostosa de trabalhar. Aqui, ó. Uma de barbeira mais funda pra buscar o peixe lá embaixo. São esse tipo de isca pra esse tipo de... 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 de vara. Que é uma vara um tanto mais light, né? Ela é moderada, né? A ação dela é mais moderada e consegue arremessar iscas bem leve. Assim como essa também, tá? Que eu falei. Que ela pode se arremessar também uma isca bem mais rápida. Essa daqui é uma de... é uma médium light de 8 a 15 libras, tá? Ela vai arremessar mais ou menos uma isca também de 5 gramas até 15 gramas, no máximo. Então, é pra mais esse tipo de iscas aí. Posso colocar mais ou mais maiores? Posso. Sabendo poderá, mas não exageradas. Para as exageradas, são essa daqui, né? Que eu posso colocar um popper. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Posso colocar um popper. Assim, ó. Tá? Posso colocar umas iscas de meia água mais abrutalhada. pra fazer o arremesso. Posso utilizar as áreas ainda maiores. Né? E é isso aí. Bom, eu vou aplicar isso tudo aonde? Por exemplo, pra tucunaré, essas áreas que eu falei, tá? São maiores. É... E outra coisa, né? Onde... também vai, na hora, vai explicar pra você qual é a melhor isca, né? O tamanho de isca também, né? Onde dá peixe grande, onde dá peixe pequeno, né? Nas costeiras, é... Nos manguezais aí, ou nos rios, é onde você vai... Ó, ali tem peixe e tal. Bate ali. Ali tem. Sempre que a gente vem aqui, se a gente bate um peixinho ali e tal. Isso é muito importante. É... Mas, carregar um monte de tralha já não compensa. Então, eu quando vou pra uma pescaria de roubar, o que que eu levo? Eu levo uma vara pra me plugar, pra bater um plug, tá? Eu geralmente levo uma vara só, né? Eu escolho entre uma ou outra, se eu tiver que fazer... Ah, tem muita galhada? Tem. Eu vou levar uma de cabo mais comprido pra mim fazer uns arremessos de flip cast, que é melhor pra mim poder botar embaixo da galhada pra tacar o peixe, pegar o peixe lá embaixo. Ah, não tem muita galhada, é mais aberto, costeira e tal. Posso usar uma vara até mais comprida, porque eu vou ter que arremessar só por cima. Não tem nada pra prender do lado. É até melhor. Então, eu arremesso por cima, uma vara maior, a gente fica mais longe do ponto, assim, o peixe fica mais light, ele não fica tão apavorado e tal. É até melhor. Mas, isso pra pescaria de plug. Posso colocar? Sim. Um jumping jig. Se ele fala que eu posso usar um jumping jig, pega um jumping jig. Aí, sim, eu uso uma vara de ação média rápida, né, que eu mostrei aqui, porque elas são mais, vai te dar mais sensibilidade na hora da ferrada, né, e te ajuda bastante na sensibilidade. Aí, eu preferia, sim, levar. Ah, ó, vamos bater um jumping jig hoje, então, a gente vai pro jumping jig, tá? Aí, eu uso umas varas mais duras, porque elas têm sensibilidade e também pode arrancar o peixe mais fácil, porque a pancada no jumping jig é como se fosse no camarão, a pancada é bem mais forte. Eu, eu, pelo menos, eu acredito mais assim, tá? Então, é isso, gente. Uma coisa que eu vou falar mais pra vocês é a escolha da vara. A escolha da vara, que eu acho ideal, se você pretende fazer arremessos por baixo da galhada, que é o flip cast, né, aconselho vocês a comprarem ou de fazer as varas, customizar, né, porque tem pessoal especializado, se quem quiser uma indicação, eu passo também, quiser, só me chamar que a gente conversa. Tem o pessoal especializado, faz a sua própria vara, né, inclusive eu quero fazer a minha, logo mais eu tô pensando em fazer a minha. É, ou se você for na loja, comprar varas fabricadas em série, você já vai lá, já ver como é que tá a alma da vara e tal, se for pra arremesso assim, 22 centímetros e meio é o mínimo, tá, pra fazer arremesso. Ação moderada, 5 pés a 5 pés e meio, 6 pés, no máximo, tá, se for isca mais pesada, mesma coisa, só que aí, você já tem que se preocupar com o peso da isca que você vai lançar. Você tem que pensar na sua caixa de pesca, pô, aquela isca não vai dar porque é muito leve pra aquela vara, então, aí você que sabe, tá, e se for uma pescaria de arremesso de longe aí, e que você vai usar, tanto faz, né, usar uma vara, vai pra costeira, que você precisa arremessar de mais longe, né, e você vê pela sua altura, ou então, acima de 6 pés, você vai se dar bem pra caramba, tá, bom galera, eu acho que é, da minha tralha aqui, que eu tinha que mostrar pra vocês, é isso aí, tá, é, espero que tenham gostado, ah, aí sim, né, quem puder aí, é, coloca mais carretilhas, aí, vai mudando a sequência de linha, né, pra, pra deixar aí a, a sua tralha, às vezes, ah, eu vou pegar tal vara, já vou sair pra pescar, também pode ser, até deixar mais arrumado, então, só tem aquele componente, e só vai trocando de vara, ou de carretilha, sei lá, ok, então, essa é a dica de hoje galera, espero que tenham gostado, tenha ajudado alguém aí, tá, tirar suas dúvidas, tá, esse foi o meu tralha, tá aí galera, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, dar um like aí, pra ajudar aí, e subir aí pessoal aí, outros pescadores, poder ter acesso, né, pela popularidade, e é isso aí galera, sigam no Instagram e Twitter, ok, o site do pessoal, que vocês quiserem comprar, isso aí, tá tudo aqui embaixo, e é isso aí, tchau, tchau galera, e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti